Depois de dois dias parados vamos ver o funcionamento da Topic aqui. Apeçando as velas ali, eu creio que dá pra vocês ver aquela luzinha ali no painel. Vou tirar o dedo do impulsor aqui e ele vai apagar. Agora vamos ver a partida aqui. O importante é que esteja com uma bateria boa, viu pessoal? E as velas aquecedoras é primordial. Ó, essa luzinha aqui do combustível e da bateria ali, essa correia minha aqui eu vou trocar ela amanhã. Ela tá um pouco folgada, mas se der um toquezinho no acelerador, ela já apagou. Beleza? E o escapamento dela também, lá ó, pra você observa, vai sair uma fumaça preta pra acelerar aqui. Isso eu vou levar... Fiz a calibragem dos bifes. Ó lá, ó. Fiz a calibragem dos bifes. E é porque o sol tá quente aqui também. Fiz a calibragem dos bicos. Quando eu fiz o motor, aí o rapaz bombista falou que tem que fechar um pouquinho a regulagem da bomba. Ou seja, o excesso de combustível. Né? Tá indo bastante combustível. É por isso que dá essa fumaça preta. Certo? Mas é isso aí. É... A gente vai... Tô indo ali agora fazer a entrega de mercadoria. E... E... E logo mais tarde de volta. Programar pra amanhã. Fazer essa... Essa revisão aqui na... Na Topic. Um abraço pra quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixa o seu joinha. O comentário é muito importante pra nós. Deus abençoe todos. Todos com Deus. E... Tudo de bom.